Um homem de 56 anos, que estava foragido da justiça de São Paulo, ele foi preso na zona rural de Rio Vermelho, no Vale do Rio Dois. Segundo a polícia militar, em desfavor do suspeito, há um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro. Então ele devia a justiça, ou aliás, ele deve a justiça de São Paulo, mas estava em Rio Vermelho, que é lá pertinho de onde nós tivemos um dia desses em Sabinópolis, né, ô Miguel? Mas não pode estar devendo a justiça, não tem jeito, você vai me contar. Boa tarde pra você. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Pois bem, a prisão deste homem de 56 anos, de acordo com a polícia, ocorreu após denúncias anônimas. A informação é de que ele estava na comunidade do Batatal há pelo menos 30 dias trabalhando em uma fazenda. Pesa contra ele o crime de estupro contra uma sobrinha de 10 anos, crime ocorrido no estado de São Paulo. Além disso, de acordo com a polícia, o homem também é responsável por um assassinato registrado na cidade. Portanto, após a polícia receber as informações, foi montada uma operação, o local foi vigiado, e o próprio homem autorizou a entrada dos policiais que acabaram prendendo. Falaram que ele tinha mandado de prisão. Com isso, ele foi encaminhado para o hospital, como é um protocolo de praxe da polícia militar, e em seguida foi encaminhado para a delegacia civil, para as demais providências. Agora, depois da prisão dele, a polícia do estado de São Paulo será comunicada sobre a prisão, e claro, ele vai ser remanejado ao sistema prisional, Nico. Só lembrando que, de acordo com a polícia, o crime ocorreu no estado de São Paulo, e ele estava na cidade de Rio Vermelho, que é na região do Vale do Rio Doce, há pelo menos um mês, trabalhando na zona rural da cidade, onde foi preso, Nico. É, até que o estar trabalhando não é um problema, né, Miguel? O problema é que deve numa cidade, num estado, aí muda de estado em cidade e quer tocar a vida como se estivesse tudo normal. E não está normal, ué, não pode. Obrigado, viu, Miguel?